Música Denúncia, o Sindicato dos Médicos de Vitória divulgou um vídeo que mostra a situação precária do Departamento Médico Legal da capital. São muitos os problemas, desde máquinas caras que não estão sendo usadas a ossos amontoados em uma das salas. As imagens, segundo o Sindicato dos Médicos, foram feitas ontem. Em uma das salas, as paredes estão sujas, faltam azulejos e até lâmpadas. As macas estão sucateadas. As geladeiras que guardam os corpos estão em situação bastante precária. Olha o vazamento vindo para o ralo. Olha só, vazamento, entendeu? De secreções vindo da geladeira, entra para o ralo. Essa é a realidade. O local mais se parece com um depósito de lixo. Nesta outra sala, até um crânio está exposto. As janelas são escoradas por pedaços de madeira, mostrando a fragilidade do DML. Em um canto, dezenas de ossadas se amontoam. Isso aqui é um corpo que está aqui, isso deve ter uma identidade, isso deveria ter sido enterrado, ter recolhido para um cemitério ou coisa parecida. É a denúncia aqui, dezenas de ossadas jogadas aqui, num canto, com verdadeiro até desrespeito com o final de um ser humano. No local onde são feitos os exames em mulheres que teriam sofrido abuso sexual, mais problemas. O lixo no chão é apenas um deles. Qualquer um que entra, essa porta não tem chave, se depara em um único lençol para todas as mulheres que são examinadas aqui. E 99% das vezes são examinadas por homens. Entendeu? Essa é a realidade do DML, esse é o respeito que o DML tem com as mulheres. Além das falhas na estrutura, o sindicato ainda denuncia o desperdício do dinheiro público. Esta máquina, que custa mais de 300 mil reais, nunca teria sido usada. É um raio-x, tem arco cirúrgico, que pode ter utilizado em vários hospitais. Está aqui, jogado nessa sala abandonada, entendeu? Tem um valor de 350, nunca foi usado. Isso é dinheiro público, é dinheiro da população. E o chefe do Departamento de Administração Geral da Polícia Civil falou sobre as denúncias do Sindicato dos Médicos. As imagens, elas revelam falta de iniciativa dos próprios gestores do DML. Quem administra o DML são os médicos legistas. Falta iniciativa por quê? A Polícia Civil, ela tem empresa contratada para fazer limpeza, ela tem setor para receber equipamentos para baixa e inservíveis. Se a administração não é acionada, nós não tomamos conhecimento. Em relação a algumas ossadas que estão amontoadas, falta de limpeza? Não. As ossadas é um caso à parte. Todas essas ossadas, elas foram periciadas, foram catalogadas e aguardam o quê? Aguarda vaga e cemitério para sepultamento. A Polícia Civil, o Estado não possui cemitério. Nós dependemos das prefeituras para enterrar essas ossadas. Vamos dar um pouquinho de assunto. A sustentabilidade e a reciclagem já tem espaço garantido na maior feira do agronegócio Capixaba. Mais uma novidade chega para a Grand Expo Norte Brasil Papaya Fest. Este ano, a sustentabilidade estará mais presente. Em uma área de 400 metros quadrados, toda construída em bambu, o pavilhão irá receber empresas que trabalham com reciclagem. E falando em reciclagem, os bambus deram vida a vários estandes. O autor da obra falou com a nossa equipe sobre a importância desse material ser reciclado. Aqui dentro do evento, particularmente, a gente está usando bambu, estopa, a juta. Enfim, o trabalho aqui é muito bom. Está ligado a uma questão importante, que é a sustentabilidade, que é o uso de materiais renováveis, materiais não distrativos. E tem o lado muito bom, que é um material muito rico, é um material muito bom de trabalhar. Reciclar é transformar materiais usados e rejeitados em novos produtos para o consumo. O objetivo é gerar benefícios ao meio ambiente, consequentemente, novos empregos e lucro. O resto, o rejeito, aquilo que você joga fora, na minha empresa gera 128 empregos. Então, se a gente começa a olhar por essa holística, as filas no Cine vão diminuir, as filas da Bolsa Família vão diminuir, porque a renda das pessoas vão aumentar. Então, na verdade, a reciclagem, ela te dá a vara e te ensina a pescar. Então, a gente tem que olhar a reciclagem como um setor que talvez seja o mais importante, mundialmente falando hoje, porque até reciclagem de produtos espaciais e produtos bélicos, sobra de guerra, que estão sendo o foco hoje da ONU e de outras instituições. Luiz falou também sobre a importância de um evento como este abrir as portas para o mundo da reciclagem. Basta dizer que quando a minha empresa tinha três dias de aberto, 72 horas de funcionamento, eu participei do Fórum das Águas, que foi aqui em Linhares, em 2008, organizado por essa equipe que está aí. E através de cartão, que na época a gente só tinha esses cartões feitos por computador, a gente conseguiu espalhar nosso nome e hoje a gente atende 16 estados do país. Então, acredito que o empresário que pensa em lançar um produto, em fazer marketing de um produto, ele tem que participar de evento, ele tem que participar de feira e não parar por aqui, não. A Grand Expo Norte e o Brasil Papaya Fest acontecem entre os dias 2 a 5 de abril, no Parque de Exposições da cidade. O evento será aberto a todo o público. Bom, hora, News e Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias. News e Espírito Santo termina aqui.